Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, bom o Ender que finalmente estreou hoje diante de um Allianz Parque lotado, mais de 38 mil pessoas aí acompanharam de perto a estreia dele, e eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, porque eu me emocionei muito cara com a entrada dele hoje, juro pra você, me emocionei mesmo, parecia que era um cara da minha família, um meu primo ali, isso é muito louco, o que o futebol faz com a gente, o que o futebol faz com uma irmã de barbado, a gente se emocionando porque um garoto de 16 anos ali tá entrando, mas cara, a partir do momento que a torcida começou a pedir o Ender, que chamaram ele, que a câmera mostrou ele correndo, mostrou a fisionomia dele, e o estádio inteiro veio abaixo, ele tem 16 anos cara, 16 anos, ele tomou pra cima a multidão de mais de 38 mil, e não só isso, o mundo inteiro hoje para pra olhar a estreia dele, os maiores clubes do mundo tão monitorando esse garoto, então todo mundo ali, em cada cantinho do mundo parou pra ver esse momento de um cara de 16 anos, um moleque de 16 anos, e cara, talvez o que tenha me emocionado mais é entender qual é a luta dele, qual é a luta da família dele, entender toda a história dele, e quando o Palmeiras foi campeão da Copinha, eu tava no estádio com o Batata e a gente pôde entrar no gramado, eu pude falar com o Hendrik, então se pela TV você vê que ele é um garoto, você tem que ver pessoalmente, cara, é uma criança, é uma criança, com voz de criança, com fisionomia de criança, com jeito de criança, vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês, e eu acho que você vai se emocionar comigo aqui, aqui o momento, lá na final da Copinha, que eu tava aqui com o Hendrik, mano, 16 anos, 16 anos, molequinho de tudo, cara. E aí eu acho que quando a câmera mostrou ele ali, eu lembrei desse momento e... e é muito louco. E depois que o jogo passou, eu tava zapeando aí pelo Instagram e vi mais duas coisas, que aí me deixaram cabreiro mesmo. A primeira é essa aqui, cara, é o pai dele na arquibancada filmando a estreia do filho. E bicho, agora eu sou pai, velho, agora eu sou pai, isso aqui é um chute na canela de emoção. Cara, a família do Hendrik, assim, que veio de uma humildade gigantesca, de uma condição super difícil. A gente sabe a história do pai desse moleque dentro do Palmeiras, o que o Jailson fez por ele, o que o Palmeiras fez por ele. Imagina a emoção desse pai hoje, cara. Tamo aí no Instagram do Palmeiras Mil Grau, tá? Cara, essa cena eu acho que ela nunca mais vai sair. O pai dele filmou a entrada, né? Mas essa cena nunca vai sair daqui, ó, da cabeça do pai dele. Mano, que foda. Muito foda, muito foda. Então, sabe, cara, a gente pediu tanto pra que esse moleque entrasse no time, pra que esse moleque fosse lançado no profissional. Tinha gente falando tanta bobeira ainda. Ah, o Abel não vai colocar ele porque o Abel é teimoso. Ah, o Abel agora não vai colocar porque ele tá fora e quem tá lá é o Martins e o Abel que é um mérito pra ele. Sabe, tem palmeirense ainda que não conhece o Abel, que não conhece a pessoa, o jeito do Abel, a honestidade, a integridade do Abel. O próprio palmeirense tem cara que desconhece, né? E fala groselhas desse tipo. E tá aí o moleque sem o Abel tá na beira do campo. Foi lançado pelo Martins, cara. E é isso. Palmeiras é isso. É o Todos Somos Um. Foi lançado e agora cabe a gente ter paciência. Perdeu lá dois gols. Podia ter tocado no segundo. Podia, mas é moleque. Quer fazer o gol dele. Imagina diante do Allianz estrear com gol. Só se estreia uma vez. Ele pode fazer o gol na próxima, mas é diferente de fazer o gol na estreia. Então ele quis deixar o dele, é normal. E aí, cara, pra terminar a entrevista dele no final da partida onde ele fala sobre o voo. Cara, bonito. Bonito demais, velho. Esse moleque, além de parecer um grande jogador, de ter muito talento, me parece também ter uma cabeça muito boa. Vamos lá. Goleada do Palmeiras, o time está mais que líder do campeonato, mas só se fala em você. Foram quatro jogos no banco de reservas. Você já sabia que você ia entrar hoje? Como é que estava a expectativa? Como é que estava o coração? Ah, é... Agradecer a Deus, né? Eu sabia que tudo era no tempo de Deus. Que Deus ia colocar o tempo na cabeça do Abel. E o Abel é um excelente treinador, né? Ele veio fazendo as esperas. Ele estava fazendo o sério. Estava me adaptando ao grupo, né? E foi muito bom estrear aqui com a torcida. Agradecer muito a Deus e seguir em frente, né? O Abel chegou a conversar com você falando que hoje seria o jogo? Que essa seria a noite? Não, ele falou que ia ter o momento certo. E eu estava com ele porque ele é meu treinador, meu primeiro treinador profissional. E eu acredito nele, né? E eu estava esperando porque foi uma semana muito difícil. Eu perdi meu avô, né? Antes da final contra o Corinthians e foi muito ruim pra mim, né? Eu joguei com aquilo na cabeça. Meu pai tentou não me falar, né? Mas eu já sabia. E consegui, né? Fazer aquele gol. E eu estava com a cabeça do meu avô. Ele era um cara que queria que eu jogasse no profissional. Queria ver eu jogando. E eu perdi ele no dia antes da final contra o Corinthians, né? Isso veio me pegando um pouco porque meu pai ficou triste. Todo gol, né? E eu queria fazer essa estreia pro meu avô. Que é um cara que eu perdi, né? Ele e meu pai também que perdeu meu gol. E que eu possa refazer a felicidade do meu gol que está lá em cima. Você fez o gol do título no Campeonato Brasileiro Sub-20. Agora faz essa estreia. Quando você entrou... Estou até com o microfone fechado aqui. Mas enfim, já deu pra vocês terem uma ideia, né? Do que foi essa entrevista dele, né? Tem poucos minutos aí pra frente. Mas com certeza aí o Hendrick fez a alegria do avô. Fez a alegria do pai. E tá pronto pra fazer a alegria da torcida do Palmeiras aí. Muito em breve também, né? Então, cara, que história bonita aí a do Hendrick. Bonita como a de muitos outros jogadores aí, né? Como a do próprio Patrick de Paula. Eu só espero e só desejo que ele tenha cabeça, foco. Parece que tem uma família boa cuidando dele. E é disso que ele precisa. De base pra seguir com a cabeça firme. Do que de fato importa. E precisa de paciência, né? Ele falou que o Abel é o primeiro treinador da carreira dele. Palmeiras é o primeiro clube da vida dele profissional também. Cabe a gente ter paciência e apoiar esse moleque. E cuidar bem da nossa joia. Eu tenho certeza que ano que vem vai ser um ano que ele vai dar muita alegria pra gente. Rapaziada, que vídeo emocionante, cara. Me segurei aqui pra caramba. E eu quero que você me conte aí também. O que você achou dessa estreia do Hendrick? O que você achou desse vídeo também? Quero muito saber se você se emocionou da mesma forma que eu me emocionei aqui. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.